DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Ação bora, né? Ação bora, né? Bobo no chão, bobo no chão Então faz aquela cena Vai jogando a cheia de tesão Bobo no chão, bobo no chão Só me mama vai querida Só me mama vai querida Com a língua na ponta do pau Ela faz uma movimentação fodida Só me mama vai querida Com a língua na ponta do pau Ela faz uma movimentação fodida Puta que pariu, só o titanô na piroca Quem te viu também sorriu A xereca ela caiu Puta que pariu, só o titanô na piroca Quem te viu também sorriu A xereca ela caiu Puta que pariu, só o titanô na piroca Quem te viu também sorriu A xereca ela caiu Bobo no chão, bobo no chão Bobo no chão, bobo no chão Só me mama vai querida Só me mama vai querida Com a língua na ponta do pau Ela faz uma movimentação fodida Só me mama vai querida Com a língua na ponta do pau Ela faz uma movimentação fodida Puta que pariu, só o titanô na piroca Quem te viu também sorriu A xereca ela caiu Puta que pariu, só o titanô na piroca Quem te viu também sorriu A xereca ela caiu Puta que pariu, só o titanô na piroca Quem te viu também sorriu A xereca ela caiu Pubsa que pariu, só o titanô na piroca Puta que pariu, só o titanô na piroca